Trocar de carro pode ser uma tarefa mais complicada do que você imagina, e muitas pessoas acabam cometendo erros e se enrolam de verdade, viu? Por isso que nesse vídeo aqui eu vou falar os maiores erros já cometidos por pessoas quando vão trocar de carro para ajudar você e quem você conhece também quando for trocar de carro e não cometer nenhuma burrice. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com um erro clássico, bem óbvio, mas muita gente comete, viu? Que é não se planejar financeiramente. Por quê, meus amigos? Quando você tem um carro e você quer trocar de carro, tem gente que simplesmente sai trocando, não faz conta, não faz planejamento nenhum e se bobear o próximo carro vai virar prejuízo e você vai ter que vender esse carro para cobrir talvez uma dívida grande, um rombo financeiro ou uma preocupação imensa que você vai estar levando para dentro da sua casa e prejudicando você e sua família. Então, cuidado, avalie financeiramente, veja se você precisa de carro, se você tem condições e se você vai poder ficar com esse carro. Porque o carro acaba sendo um bem que tira muito dinheiro da pessoa, viu? Então, calcule, faça as contas e não entre numa enrascada. Porque já viu muita gente boa que não se planeja, ó, se ferra bonito. E pode ser um erro óbvio, mas é muito importante a gente começar o nosso vídeo com esse erro muito comum, né? Todo mundo deseja melhorar de vida, né? Ou seja, pular de categoria para cima. Você tem um carro de entrada, você quer pegar um carro intermediário ou um carro mais top, você tem um carro ali da categoria de acesso, vai querer pegar um carro médio, mas tem um grande erro que as pessoas não se ligam e acabam cometendo, que é não ter noção de onde está pisando, não ter noção quando você sobe de categoria. Eu vejo muita gente boa que tem, por exemplo, um Fordica antigo, que tem um Fiesta Rocan, que tem um Golzinho antigo, tem um Celta e quer comprar um Civic ou Corolla, que são carros aí de categoria média em diante, né? E você tem que ter o conhecimento que categorias superiores têm custos superiores, né? Tem gente que se aperta, se endivida e acaba fazendo isso. No final das contas, tem que vender o carro e voltar para a categoria que estava, porque não se planejou, como já falei, e porque também não tem noção do que é comprar um carro de segmento superior. Pense uma coisa, por mais desvalorizado que esse carro esteja, as peças dele vão ser ainda de segmento superior. Pois é, fique ligado, não se iluda, porque é uma baita enrascada você se iludir e não achar que vai ter diferenças. Então, tenha noção do que você vai fazer. Uma outra coisa que muita gente acaba cometendo também, um baita erro, é simplesmente ignorar a procedência do carro que você vai estar comprando quando você vai fazer uma troca. Por isso, que eu sempre recomendo aqui no canal, faça uma consulta veicular com a empresa olhando o carro, que lá apenas com a placa do carro você busca todo o histórico do veículo. E vai ver sim a procedência desse carro, se o carro veio de leilão, se o carro já foi sinistrado, se esse carro tem pendência com a justiça, se esse carro tem restrição para fazer seguro, e quantos donos esse carro também já teve, e muito mais informações que sim, podem te livrar de uma baita furada. Então, vai lá embaixo, no comentário fixo deles, clica no link e você também vai usar o nosso cupom MEUCARRO e ganhar 15% de desconto na sua consulta veicular. Por isso, que a procedência do carro que você está comprando, você está trocando o seu carro, é muito importante, gente. Tem muito golpista picareta no mercado de carros e você já sabe como é que é. Então, não entre numa fria, faça pelo menos uma consulta veicular e se você tiver condições, contrate um buscador ou caçador de carros, porque são serviços muito interessantes, custam um pouco se você for ver o valor do carro e você praticamente tem uma chance muito boa de fazer um ótimo negócio. Então fica a dica aí, procedência do carro que você vai trocar é muito importante mesmo. Leve isso a sério. Um erro muito natural, parece até que é banal, mas eu tenho que falar que nesse vídeo é o cara considerar a compra do carro como se fosse a coisa principal. Tipo, eu vou comprar o carro mesmo e que se dane. Aí você esquece de impostos, de manutenção, de possíveis prejuízos a terceiros, porque, meus amigos, quando você está com o carro, se você tiver culpa, sim, você vai ter que danizar terceiros quando você colidire em algum outro carro. E se você não assumir isso, você pode ser processado e se dar muito mal. Já vi muita gente boa fazer isso, não ter a mínima noção que é comprar um carro, né? Porque o cara só pensa em comprar o carro. Gente, comprar o carro é muito difícil, mas adquirir o carro é a tarefa mais simples, assim, digamos. Porque, como já falei, você tem combustível, você tem impostos, multas, IPVA, etc. Você tem seguro, que é bom você ter seguro no seu carro para você proteger o seu patrimônio. Também, danos a terceiros, manutenção, um monte de coisa. Então, fica ligado, é um erro bobo pra caramba, mas muita gente boa acaba cometendo isso, compra o carro e esquece. Eu vou te contar rapidinho uma história de quando servia no Exército. Naquela época, um camarada comprou um Chevrolet Vector 2000. Isso era em 2005. Então, o Vector, naquela época, era um baita carro. Um carro aí com 4, 5 anos de uso, né? Era um carro relativamente semi-novo. Uma baita nave. Quem viveu naquela época, sabe do que eu estou falando, né? Então, o camarada juntou o dinheirinho, pagou aquele carnê ali, todo apertado pra ter um Vectrão. O salário não era compatível com o carro daquela época. Ele não fez seguro, porque custava os olhos das nádegas. O que aconteceu? Roubaram ele. Ele teve que pagar, tipo, 30 e poucas parcelas sem ter o carro. Então, meus amigos, fica a dica. Se você não pode ter aquele carro, não tenha. Porque a sua vida vai acabar se afetando por causa disso. Fica a dica. Eu comentei disso aqui no vídeo já anteriormente, mas agora vamos detalhar. Tem um cara que está aí, por exemplo, com um carrinho de entrada, compra um carro médio superior, e acha que a manutenção daquele carro, que já tem 10 anos de uso, tem que ser barata, porque o carro já desvalorizou bastante. Um carro que custava cento e poucos mil reais, agora custa 40 mil reais. Será que a manutenção desse carro agora é acessível, como o de um Onix, como o de um HB20? Negativo, meus amigos. Na maioria dos casos, isso não acontece, porque o carro desvaloriza, mas ele permanece naquela categoria ali. E peças para você fazer manutenção de carro médio em diante, não que sejam impossíveis, não. Mas são, sim, mais caras do que carro de entrada. Então fica a dica aí, Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Sentra, Kia Cerato, Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze, não são carros baratos de manter, mas acredite, se eu estou falando aqui, é porque tem muita gente que comete, inclusive eu, meus amigos. Rapidinho, eu vou citar um exemplo. Eu tinha um Golbola, 9798, e na época, em 2004, troquei por um Chevrolet Astra. E o Astra tinha peças muito mais caras que o meu Golzinho. E o salário que eu tinha na época, dava para você levar tranquilamente o Golzinho aí, que você fala de planejamento financeiro, como comecei esse vídeo. Eu não me planejei financeiramente, me enrolei porque o carro estava todo batizado, cheio de coisa para fazer, nem parecia quando eu comprei, né? Já contei a história desse carro aqui, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, porque talvez o meu erro sirva para você também aprender, né? Porque infelizmente, ou felizmente, a gente aprende nessa vida errando, né? Resumindo, gente, eu vivia consertando esse carro, me endividei, a minha vida ficou dependendo desse carro, porque eu não me liguei que um carro de categoria superior, que era o Astra, era muito mais caro de manter do que o Golzinho que tive. Fica a dica, porque eu me dei muito mal. Uma outra coisa que muita gente ignora, acaba caindo num erro imenso, é ignorar que peças de reposição, sem ser parte de mecânica, suspensão, essas coisas, também podem ser muito caras e difíceis de você encontrar naquele carro que você está querendo trocar, sabe? Lataria, hidraçaria, parte elétrica de acabamento, parte de eletrônico, sensores, aí você já viu como é que é, né? Tem carros que venderam muito pouco, e essa oferta de peças talvez seja muito complicada. Um grande exemplo disso é o Volkswagen New Beetle, um carro muito legal, super acessível, hoje em dia você consegue comprar. A parte mecânica dele é tranquila de manter, só que tem peças de lataria, acabamento, iluminação, que são muito caras, meus amigos. Então cuidado quando você for comprar um carro desse aí, principalmente se você nem está pensando em fazer seguro. Repito, seguro é caro, às vezes é injusto, mas ele está ali para você usar quando precisa. E se você precisar, me ouve, cara. Ouve o tiozão aqui, porque já vi muita gente boa aqui, ó. Se ferrou porque ignorou que peça de reposição era coisa de segundo plano, viu? Agora um erro fundamental que as pessoas cometem quando querem trocar de carro é colocar a emoção muito à frente da razão. Veja bem, eu não estou falando que é errado você ter emoção, aquele entusiasmo, né? Principalmente a gente que curte carro pra caramba, né? A gente está emocionado, a gente gosta de carro, sim, mas cuidado para essa emoção não ficar muito acima da razão, porque muita gente se ferra bonito por causa disso. Fica a dica. Por exemplo, você vai ter aquele carro que é roubado pra caramba, aquele carro que você quer muito, aquele carro que não dá pra fazer seguro, aquele carro que tem peça que tem dificuldade de você encontrar, mas você quer, que quer, que quer, que quer, compre o carro, aí acontece alguma coisa. Aí você fica com o carro parado, o dinheiro que você gastou e nem usufrui esse bem material, você pode. E muita gente boa acaba entubando isso daí. Então fica a dica com o excesso de emoção. Tem a emoção sim, mas a razão tem que estar sempre lado a lado ali, supervisionando a emoção, porque já contei a minha história do Astra, me emocionei, me ferrei e cometi um monte de erro. Um outro erro muito comum também que você não pode cometer é trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou te dar um exemplo. Você tem seu carrinho aí que você já conhece há mais de cinco anos, um, dois, não sei, mas você já sabe o que o seu carro faz, já conhece como o seu carro é, ou seja, você já está acostumado, você já está preparado, você está precavido. Aí você vai comprar, às vezes, um carro mais antigo, de categoria superior, que você talvez tenha essa dúvida, você não tem experiência. E talvez esse carro novo que você vai comprar, sendo superior no pouco mais antigo, vai te dar mais trabalho que o seu carro atual, que não é tão legal quanto aquele. Então, trocar o certo pelo duvidoso, às vezes, é um caminho sem volta. Já vi muita gente boa que fez isso e acabou se ferrando. Depois que desfazia o negócio, não conseguiu, foi um estresse danado. Então, cuidado quando você for trocar o certo pelo duvidoso. Se você tem teu carro, está legal, não está te incomodando, dá para você ficar com ele, não vale a pena, talvez, você se esforçar muito, se sacrificar para pegar outro carro. Então, cuidado com esse negócio aí, do certo e o duvidoso. Um erro muito comum, que já falei em vídeos aqui no canal, e muita gente ficou pistola comigo nos comentários, é focar primeiramente em baixa quilometragem. Meus amigos, esse erro aí é um erro muito tradicional brasileiro, porque o cara, quando faz isso, ele acaba induzindo o próprio erro, porque tem muito picareta que acaba maquiando o carro, dando tapo em um dômetro, justamente para responder aquilo que o consumidor quer ouvir. Então, meus amigos, tem vídeos aqui no canal, links na descrição, que você pode, sim, ser ajudado a identificar carros maquiados, com quilometragem adulterada, etc. Porque a quilometragem, muitas das vezes, quando o carro é bem cuidado, não faz muita diferença. Eu sei que realmente é complicado você pegar um carro 2019 com 50 mil rodado. E tem muito, viu? As pessoas acabam baixando, justamente para vender e iludir as pessoas. Então, se preocupe, sim, com a quilometragem, mas não torne isso seu foco principal, a sua meta, quando for trocar de carro. Porque já vi muita gente boa que se ferrou, e muita gente boa que trocou de carro, um carro mais novo, mais rodado, porém, muito íntegro e muito bem cuidado. Então, fica a dica, porque esse é um erro que muita gente comete. Focar só na quilometragem. Já comentei aqui na parte de emoção, estar muito à frente da razão sobre o cara ignorar o índice de roubo do carro que ele quer comprar. Porque, às vezes, o carro pode, sim, atrair coisa ruim para você, você colocar a sua vida em risco. Praticamente um alvo nas suas costas, né? Então, fica a dica. Tem sites aí, pesquise com corretores, policiais, pessoas que trabalham nessa área, que vão ter experiência para conseguir te responder se aquele carro que você quer é muito pedido pela vagabundagem. Por exemplo, tem lugar que o carro X não é muito roubado, mas tem lugar que esse mesmo carro X é super procurado pelos vagabundos. E você já viu, né? Ah, mas você vai deixar de ter carro por causa disso. Bem, eu vou deixar, porque a minha vida não vai girar em torno de um carro, gente. O carro é feito para servir a gente. Por mais que a gente goste de carro, seja você por lazer, se você é entusiasta, se você precisa do carro e não o contrário, você não pode ser escravo do carro. Canso de ver gente que tem carro aí que vagabundo adora e fica preocupado. O cara vai sair, fica neurótico, nem curte quando vai sair ali com a sua mulher, com o seu namorado, com a sua namorada, justamente porque aquele carro é muito visado. Então, fica a dica. Sim, pesquise-se seu carro. O que você quer trocar, no caso, é muito roubado ou não. Só uma dica, viu? Cuidado também com refinanciamento. Você está com o seu carro financiado e você está entusiasmado, quer pegar um carro mais novo, mais atual, aí você vai refinanciar. Faça as contas e como já falei, não deixe a sua emoção passar a razão. Porque tem muita gente boa que acaba pagando dois carros por causa dessa parada aí de refinanciar. Se for o caso, espera um pouco, quita esse financiamento, espera você capitalizar mais um pouco para você trocar de carro. Porque muitas das vezes, talvez refinanciar vai te dar mais prejuízo do que te tirar de um sufoco, né? E para fechar o nosso vídeo de dicas aqui, você tem que saber onde você vai trocar seu carro. Você vai pegar um carro novo de particular, de loja particular, de concessionárias ou talvez de lojas que tem de locadoras ou leilão, não sei, né? Já fiz vídeos aqui no canal também falando as peculiaridades de cada modalidade. Depois você vai lá e confere, porque é muito importante. Mas vamos lá. Não pense que tem particular que todo mundo é inocente, todo mundo é legal, não. Porque tem muito particular picareta que adultera o dômetro, que mente, que maquia o carro. Tem lojas também que são safadas, muitas delas, né? Infelizmente é complicado porque você sabe como é que é uma coisa muito polêmica. Não são todas, gente. Tem muita loja gente boa, assim como também tem muito particular gente boa e lojas também de locadoras. Toma cuidado porque você sabe como é que é muita gente que aluga carro, mói o carro e esmerilha mesmo. A locadora vai lá, dá uma maquiada e vende o carro pelo preço de mercado. Não é mais barato, mas como disse, cada caso é uma casa. Então, avalie cada caso. Tem vídeos aqui, repito. para você não se dar mal quando você for comprar um carro novo ou trocar seu carro. Então, ignorar onde você vai trocar o seu carro é um erro que você jamais deve cometer também. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de dicas aqui no canal. Agora, conta para a gente aí nos comentários alguma dica que poderia ser importante e que não falei aqui nesse vídeo. E com certeza tem, né gente? O nosso vídeo já está muito longo. se eu falasse mais e ficar muito mais longo, né? Conta para a gente aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais também. Me siga nas redes sociais. Deixa aquele seu like esperto. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e clica no sininho porque é de graça e não dói. E junte-se a nós também. E se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas estamos juntos. até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!